Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma maquiagem profissional pra iniciantes, passo a passo bem completo. Então bora começar esse tutorial. Você sempre vai começar pela hidratação na sua pele, tá? Mas hoje eu coloquei um passo junto com a hidratação que é pra facilitar pra quem é iniciante. Que é usar um serum hidratante que tem função de primer também. Esse da Bruna Tavares faz isso, inclusive ele hidrata bastante a pele. Então eu vou usar ele pra hidratar e ele também já vai fazer a função de primer. É muito importante você que é iniciante, se quiser, escolher produtos dois em um, tá bom? Pra você que tá iniciando, isso é ótimo. Eu coloquei três gotinhas aqui que é suficiente pra espalhar no rosto todo. Sempre passa na região dos seus olhos. Você pode usar também um hidratante próprio pra região dos olhos. Se você quiser, tá bom? Um creminho pra área dos olhos. Serum aplicado. Agora eu deixo secar um pouquinho. Hidratante seco. Agora sim eu posso ir pro próximo passo que é uma base. Eu vou usar uma base de alta cobertura. Inclusive, se você gosta de um efeito mais profissional na maquiagem, usa uma base de alta cobertura que você vai ver a diferença que vai fazer. Eu vou usar a base da Caterine Hill na cor 3. Essa base é meu xodó. Eu amo muito essa base. A cor 03 às vezes fica um pouquinho escura pra mim, mas a 02 fica clara. O ideal é misturar as duas, mas hoje eu vou usar só a 3. Aplicando direto aqui mesmo. E agora eu já venho com a esponjinha pra espalhar toda essa base. Dando batidinhas sempre. Olha a cobertura que essa base tem, gente. Essa base é meu xodózinho. Ela é perfeita pra quem tem pele oleosa. Olha! Eu vou deixar o link dela e de todos os produtos que eu usar aqui debaixo desse vídeo, tá? Na descrição eu deixo a lista e os links também. Gente, fala sério. Olha que base perfeita. Sempre passa na pálpebra. Não esquece também de descer pro pescoço. Base aplicada e olha como ficou a coisa mais linda, gente. Essa base é muito bonita. Agora é a hora do corretivo. Eu vou usar uma base como corretivo até mesmo pra incentivar você. Porque eu sei que tem gente que compra base de tom errado. Seja clara ou escura e não sabe o que fazer, né? Estou aqui pra te ensinar hoje o que fazer. Vou usar a base da Mari Maria na cor Beige Claro 2. E aí eu vou passar onde eu quero um pouquinho mais de cobertura e também iluminar. Que vai ser abaixo dos olhos. Um pouquinho na testa. E no queixo. Volto com a esponjinha pra espalhar toda essa base agora. Olha só como que não tem problema nenhum eu ter usado a base mais escura. Agora eu vou neutralizar isso tudo aqui. Depois que eu espalhei na parte de baixo, eu passo também na pálpebra. Uma dica que eu gosto sempre de dar é foca na pele. Foca em fazer uma pele bem feita. Porque quando você faz isso, qualquer coisinha que você fizer no olho vai ficar perfeito. Tá bom? Olha a diferença que já deu a base que estava escura, gente. Aqui no queixo foi demais, ó. Então eu aproveito e passo um pouquinho aqui também. Uma coisa que eu gosto muito nessa base da Caterine Hill que eu usei é que ela tem uma textura tipo de cola, colinha, sabe? Então, quando o produto é assim, gruda até não querer mais na pele. Anota essa dica. Agora é hora de dar um pouquinho mais de sombra pro meu rosto pra casar com essa iluminação que eu fiz aqui no centro. Então eu vou usar o corretivo da Balne, que é mais escuro. Isso aqui serve pra base também. Se você tiver comprado uma base mais escura, vai dar super certo. Vou colocar aqui um pouquinho na minha mão. E vou espalhar com a esponjinha. E bem aqui no meu ossinho vou fazer um contorno, ó. E também na minha testa. É só dar batidinhas pra esfumar bem. Olha como que meu rosto já transformou, gente, com contorno e iluminação. Agora a gente precisa selar tudo isso pra essa pele durar. Eu vou usar o pó banana da Fenza. Ele é um pozinho bem fininho. E eu te indico sempre usar um pó solto pra selar a pele, tá bom? Começo sempre selando pela parte de baixo dos meus olhos. Depois na pálpebra. Gente, esse pozinho é muito, muito bom. Ele é bem fininho. Vou selar também o centro aqui da minha testa, onde eu apliquei o corretivo. O queixo. E um pouquinho aqui. Nariz também, claro. Estava esquecendo. E logo em seguida eu já vou varrer todo esse pozinho agora. Pra tirar esse excesso. A pele já sugou o que precisava. Não tem problema, eu varrei passando assim no contorno agora. Olha só como que essa pele tá linda, gente. Quem fala que eu usei o tom de base mais escuro? Não dá pra perceber. Agora pra intensificar um pouquinho mais o contorno e selar ele de vez, eu vou usar esta paletinha da Ruby Rose. Eu vou usar tudo dela. Contorno, blush e iluminador. Primeiro eu pego um pouquinho do contorno, tiro o excesso que ele é bem pigmentado. E passo aqui por cima de onde eu fiz o contorno. É bem pouco porque ele já tá bem vivo. Um pouquinho aqui também na testa. E no nariz também, que eu gosto sempre de aplicar. Agora é a hora do blush. Vou usar esse daqui da paletinha mesmo. Tira bem o excesso. E aplica subindo, ó. Em direção ao contorno, ó. Que lindinho que fica esse blush. Agora é a hora do iluminador. Vou usar também da paletinha. Esse iluminador é maravilhoso. E aplica um dedinho acima do blush. Também aplico na testa. Na sobrancelha também. E também na pontinha do nariz. Eu nunca deixo de iluminar aqui, gente. Que eu gosto muito do efeito que dá. Que tanto de produto, né, gente? Agora a gente tem que vir com uma bruma pra tirar o aspecto de pó. Que a gente passou bastante aqui. Vou usar a bruma da Anina Secrets. E vou passar assim no rosto todo e sem miséria. Aí deixa secar agora. A bruma vai fazer uma mágica nessa pele. Enquanto a pele tá secando. Já tá quase 100% seca. Eu vou começar a corrigir minha sobrancelha. E agora vou usar a sombra Hello Brow 02 da Bisela. Que é a melhor que tem pra minha sobrancelha. Você precisa corrigir sua sobrancelha perfeitamente, tá? Não quer dizer que ela vai ficar muito marcada ou muito escura. Você só tem que seguir o desenho dela certinho. Essa sobrancelha tem que estar bem alinhada. Porque isso dá muita diferença na maquiagem, tá? Vai corrigindo aos pouquinhos. Foca bastante nas suas falhas. E aí você consegue fazer ela um pouquinho mais natural. A diferença, gente, de uma sobrancelha corrigida. Então vai corrigindo aos poucos. Primeiro você precisa conhecer o seu formato de sobrancelha, né? Vai treinando, vendo o que fica melhor. O que não fica demais. E o que não sai do formato dela também. O início da sobrancelha é sempre com um pouquinho de sombra, tá? E está pronta, gente. Olha a diferença. Agora eu preciso finalizar minha sobrancelha. E pra isso eu vou usar uma máscara em color. Essa é da Max Love. E aí eu vou passar em toda a minha sobrancelha. Isso daqui deixa muito profissional. Porque deixa os fios mais visíveis. E também ela fica no lugar o tempo inteiro. Você pode passar a máscara de cílios em color, igual essa daqui. Ou um serum, ou um gel próprio pra sobrancelha. O que você tiver ou achar melhor. Vamos começar os olhos. Primeiro eu vou pegar um pouquinho de iluminador com aquele mesmo pincel. E aplicar um pouco assim, ó, na minha pálpebra do meio até o inicinho. Só pra me dar um leve brilhinho aqui. Olha, que lindo. Gente, meu blush tá um pouquinho marcado. Mas eu gosto dele assim. Se você não gosta, você pode usar menos. Ou então vir com o pincel assim, ó, e tirar um pouquinho do excesso. Agora sim, vamos começar os olhos. Eu vou usar esta paletinha da Visela, que é muito coringa. Inclusive é perfeita pra quem é iniciante. O link dela tá abaixo aqui do vídeo. Eu vou começar usando este marrom e um pincelzinho chanfrado. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar com esse pincelzinho, tirar o excesso. E descobrir onde é o fundinho do seu olho. Você vem apalpando. Vai ser abaixo do ossinho da sua sobrancelha. Vem apalpando. Descobrir o fundinho. Você vai contornar o seu côncavo, que é o fundinho do seu olho. Pego mais sombra. Aí eu vou descer aqui, ó, fechando o meu olho. Depois eu vou fazer assim, ó. Vou fechar ele com puxadinho de gatinho, ó. Quem vê acha que é bicho de sete cabeças, né? Mas não é. Faz aí do jeitinho que eu te falei. Agora eu vou pegar um pincel pequenininho e esfumar. E vou esfumar tudo isso aqui que eu fiz, ó. Tentando não sumir com esse desenho. Ele vai ficar só um sombreado dele mesmo. Olha só. Tá vendo que o formato dele tá ficando? Mas não está ficando marcado. E agora vem com o pincel esfumando. Se você achar que tá precisando, você pode vir com uma sombrinha assim, ó. Marrom bem clarinha. Bem pouco tira o excesso pra te ajudar a esfumar, ó. Prontinho. Feito esse esfumado. Agora a gente vai fazer na raiz dos cílios. Pode ser com o mesmo pincel, chanfradinho. Vou pegar a sombra preta da paleta da Bisela. Tiro o excesso. E aí eu vou passar na raiz dos meus cílios, ó. Vou carimbar a raiz dos meus cílios. Com um pincelzinho pequenininho de esfumar, eu vou esfumar esse pretinho. Você pode esfumar assim também com o dedo, ó. Fica ótimo. Você vai fazer essa maquiagem e todo mundo vai perguntar qual foi a maquiadora que você foi. Onde você fez essa maquiagem? Vem com o pincelzinho agora. Gente, o acabamento com o dedo é muito bom, tá? Então pode dar acabamento aí com o dedo que fica lindo. Agora eu venho com aquele pincel pequenininho que eu usei pra esfumar. E vou usar essa sombra aqui de novo. Eu vou passar só na parte de baixo agora, ó. Gente, é o meu cílios de baixo. Eu sempre posso voltar com esse pincel de varrer pó pra tirar qualquer sombra que possa ter caído aqui na pele, tá? É só fazer assim e varrer. Agora eu vou usar o lápis bege da Balne na linha d'água. Se você quiser um efeito assim mais dramático, mais marcante, você pode usar um lápis preto ou marrom, tá bom? Agora vamos abusar da máscara de cílios? Eu vou usar hoje a máscara da Mayanna Beauty. Ó, já deu diferença, gente. Olha! Olha como que dá um efeito de cílio postiço, gente. Essa máscara é muito perfeita. Infelizmente, Mayanna Beauty encerrou. Mas se eu achar o link dessa máscara, pode deixar que eu vou colocar aí pra vocês. Agora, máscara na parte de baixo pra dar o toque especial. Eu falo com vocês quase em toda a maquiagem que esse detalhe aqui da parte de baixo deixa a maquiagem muito mais profissional. Então, capricha nos cílios na parte de baixo. Olha só como que o olho fica muito mais completo. Gente, olha essa maquiagem que coisa mais linda! Agora vamos pra boca. Eu vou usar esse lápis da Louis Ansi na cor 4, que ele tem dois tons e eu vou usar esse daqui pra contornar. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse batom, que é o Paz, da Pambiuri. Só um pouquinho aqui, ó. Vou espalhar com o dedo mesmo. E um pouquinho também da base da Mari Maria, que pode ser corretivo. Só aqui no centro, ó. E o Gloss 302 da Max Love. Make pronta, gente! E aí, o que vocês acharam dessa maquiagem, desse resultado? É uma maquiagem profissional pra iniciante e fácil de fazer. Se você achou difícil, me conta o que você achou difícil. E eu optei por não usar cílio postiço nessa maquiagem, porque eu sei que ultimamente vocês estão preferindo maquiagem sem cílio postiço e eu me incluo nessa. Então, quero saber se vocês querem uma maquiagem pra iniciante bem poderosa com cílio postiço. Me conta nos comentários. Dá uma nota pra essa maquiagem também. Comenta pra mim, de 0 a 10, qual nota que você dá pra essa maquiagem. Se você gostou, aproveita pra deixar o seu like aí pra mim, que é muito importante. E não esquece também de se inscrever no canal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!